Salve, rapaziada! Beleza? Daí? Vlogs? Na área de cima da mais um vídeo do meu canal. Bom, galera, o vídeo de hoje é o seguinte. Eu postei um vídeo anteriormente do acidente do Thiago Reis, entendeu? Deu muito bom esse vídeo, rapaziada. Muita gente gostou, muita gente não gostou. Por quê? Porque foi uma trollagem, mano. Eu trolei vocês, isso mesmo. Vocês estão assistindo. Vocês foram trollados aí nesse vídeo. A galera tava pedindo pra mim fazer trollagem, trollagem, trollagem. Mano, eu resolvi fazer, mas só que não tinha como fazer com ninguém, porque eu moro sozinho. E o que acontece? Resolvi fazer com vocês, entendeu? Aí eu fiz com o Thiago Reis também. Resolvi fazer com o canal do Thiago Reis, porque eu curti mais o cara. Gosto do conteúdo dele. Acompanho ele. E eu tô ligado que vocês também gostam dele, entendeu? E eu não fiz por maldade, rapaziada. Eu fiz mesmo pra descontrair. Imagina você tá vendo um vídeo e achando que o acidente é trollagem. Mano, é da hora, mano. Muita gente gostou, muita gente apoiou, muita gente se inscreveu através desse vídeo. Mano, todo mundo se inscreveu. Obrigado de coração por estar comigo. E quem não gostou, desculpa. A gente não pode agarrar 100%, né? Todo mundo sabe disso. Mas desculpa mesmo aí, foi mal. E, rapaziada, eu só quero mesmo trazer conteúdo pra vocês, trazer alegria pra vocês, entendeu? O entretenimento. E tamo junto, rapaziada. E o vídeo hoje é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês aí a reação do Thiago Reis vendo o acidente fake dele. Mano, mano, foi muito da hora. Ele levou no esportinho, rapaziada. Pensa comigo. O cara tá de boa na casa dele, na sala, assistindo uma televisãozinha, os vídeos dele. De repente, pá! Thiago Reis só com o seu carro, no BMW X1. Aí, porra, cara, o que que é isso? Aí, mano, eu vou mostrar pra vocês qual que foi a reação dele ver o acidente dele fake, entendeu? Ele postou no Instagram dele, eu peguei o vídeo, vou colocar aqui pra vocês verem. Mano, então já vai deixando o like, se inscrevendo, se for inscrito. Tamo junto demais, tamo junto demais. Tamo pro vídeo, mas tamo muito engraçado. O cara é um esportivo, o cara é fera demais. Tamo que vamo. E diz que você está no YouTube e algo terrível acontece. Essa molecada não tem que inventar, né, mano? Thiago Reis sofreu um acidente com o seu carro. Tchau, tchau, tchau.